Arroz, feijão, açúcar, café, trigo, batata, banana, tomate, margarina, pão, óleo de soja, leite e carne são os produtos que compõem a cesta básica do DIESE. Aqui no sudoeste do Paraná, a pesquisa é realizada pelo Grupo de Pesquisa em Economia, Agricultura e Desenvolvimento Unioeste em quatro cidades, dois vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Realeza e apurou que em julho houve um aumento no custo dos alimentos da cesta, em Francisco Beltrão, 0,48% e em Realeza, 3,99%, se comparado com o boletim anterior. Dois vizinhos e Pato Branco apresentaram redução de valores de menos 7,98% e menos 1,56%. Desta vez, o boletim apontou elevação para os seguintes produtos, arroz, óleo de soja e leite. Os produtos que registraram redução de preços foram o tomate, o feijão e a batata.